Hoje é terça-feira, dia de receber Paulo Solto para tirar dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Vanessa. Mais uma semana. Vamos lá, separamos aqui algumas perguntas hoje referentes a vários assuntos aí. A primeira é a dúvida de Antônio Moraes Almeida, ele diz o seguinte, a lei da periculosidade para quem trabalha com moto pode retroagir para a contagem de tempo de serviço especial ou começa a contar a partir da data em que foi sancionada? Patrícia, essa lei, ela veio tratar do pagamento adicional de periculosidade. Se existe o pagamento, provavelmente a aposentadoria especial vai existir. E vai ser, se foi reconhecido uma profissão perigosa, ela vai retroagir sem problema nenhum. Vai retroagir. Vai, sem problema nenhum. Óbvio que o benefício... É o benefício não, de pagamentos a partir de agora. A aposentadoria, se for comprovado, o exercício da profissão de trabalho em motossílio, motocicleta, sim. Vai retroagir. E, Vonete, quer saber o seguinte, quem vem recebendo um benefício de auxílio doença há mais de 15 anos e teve o pagamento suspenso depois da revisão da perícia médica administrativa do INSS, como é que deve proceder? É a situação de muita gente. É, olha, eu quero alertar que o longo prazo de pagamento de auxílio doença não significa que esse pagamento não vai ser suspenso. Certo. Patrícia, 80% das aposentadorias por invalidez e auxílio doença que foram para a revisão foram suspensos. Por quê? Porque a perícia médica do INSS entendeu que o segurado está apto a trabalhar. 80%. A economia foi de mais de 10 bilhões de reais. Você vê, se fizesse um pente-fim na Previdência Social, com certeza não haveria déficit. Agora, no caso dela, realmente se ela estiver doente, ela cabe um recurso junto lá no INSS ou ingressar com a ação na Justiça Federal. Ela tem duas opções. Agora, o prazo longo, como disse ela, de 15 anos, não vai lhe dar o direito de sempre receber benefício. Não é argumento não, né? Isso era falta de perícia. Paulo, temos uma sequência de perguntas aqui sobre o PIS, tá? Primeiro, seu xará, Paulo Júnior, diz o seguinte, meu pai faleceu em 97, trabalhava de carteira assinada. Tem o direito de sacar as cotas do PIS que ele deixou? Se na época que ele faleceu, ninguém sacou, se existir lá, tem direito. Os herdeiros. No caso das cotas, os herdeiros têm direito, né? Sim. Tá. Próxima pergunta de Arnaldo Serafim de Souza. Quer saber se quem contribuiu para o INSS na década de 80 tem direito de sacar as cotas do PIS? Direito de sacar, só quem tem, é quem trabalhou de carteira assinada até o dia 5 de outubro de 1988. Se ele contribuiu para o INSS como contribuinte individual ou segurado facultativo, ele não tem direito da cota, não existe PIS. Tô bem. Olha, Paulo, já que a gente está falando sobre o PIS, é importante lembrar aqui aos nossos telespectadores que hoje, a partir de hoje, trabalhadores de todas as idades que têm direito ao PIS ou ao PASEP podem procurar as agências da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para sacar esse benefício, um dinheirinho que faz uma diferença boa no bolso de muita gente. Danilo Alves vai explicar para a gente em detalhes agora como é que funciona. Diga aí, Danilo. Bom dia. Patrícia, bom dia. A gente tem que ter um cartão cidadão para poder ter acesso às informações. Caso não, você pode entrar em contato através do 0800, que é o 0800-726-0207. Eu vou repetir porque esse é no caso da Caixa Econômica Federal, quem tem direito ao PIS, 0800-726-0207. Já aqueles trabalhadores que têm direito a receber o PASEP podem tirar dúvidas, pegar informações nas agências do Banco do Brasil. Tem dois telefones que você pode entrar em contato. É o 4004-0001, 4004-0001 ou o 0800-729-0001. 0800-729-0001. Isso, no caso, se você tiver direito ao PASEP ou quiser saber se tem direito ao PASEP entrando em contato com as agências do Banco do Brasil. Até o mês de julho, que foi quando o PIS e o PASEP dão uma parada para pagamento e fazer um levantamento, mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores de todo o país realizaram um saque desses benefícios. Um dinheiro que ultrapassa 1 bilhão e 500 mil reais, um montante que foi sacado. Então, para as pessoas que têm o direito, fiquem atentos ao prazo, é até o dia 28 de setembro e se tiver alguma dúvida, procura tua agência. No caso do PIS, Caixa Econômica Federal, do PASEP, Banco do Brasil. Patrícia, com você. Obrigada, viu, Danilo? Bom trabalho para você também. Ainda estamos falando de cotas do PIS. Você bem falava nisso, né? Eu falei logo quando, acho que em julho, no início de julho, que quem pudesse aguardar o mês de agosto, essas cotas seriam reajustadas. E elas foram reajustadas em quase 10%. Então, quem deixou para sacar agora, tem esse ganho de quase 10%. A partir de hoje, então, esse novo prazo sempre do governo. E salvo engano meu, o Banco do Brasil está acreditando, quem tem conta no Banco do Brasil está acreditando automaticamente. Não tenho certeza. Automaticamente ele acredita, porque está liberado. Mas é bom que o correntista fica atento aí, né? Vamos lá, então, seguindo com outras perguntas. Agora, a da Janaína, que é do Colinas do Sul, aqui na capital, tem um filho com transtornos mentais e deficiência visual. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Ela está referindo ao LOS, que também é conhecido como benefício assistencial ou benefício de prestação continuada. Isso. São vários nomes. Mas o correto é benefício assistencial. Ele pode ter direito, desde que a renda per capita familiar não seja superior a um quarto salário mínimo e que realmente ele seja totalmente incapaz. Ele teria direito. Próxima pergunta de Wilkes Lane, muito difícil o nome. Cipriane, bairro das indústrias aqui na capital. Trabalho como cuidador há dois anos. No dia 2 de julho, eu recebi todos os direitos referentes às férias. Me pagam por quinzena. Quando eu receberei o meu salário? Ela recebeu tudo. Quando ela trabalhar, os próximos 15 dias, depois de trabalhar, a primeira quinzena que ela vai receber. Fica aí no fim do mês, ela vai ficar sem o salário, né? Como todo... É, porque se ela receber, porque o pagamento está certo, você tem que ser antecipado. Agora fica sabendo que só vai voltar a receber salário quando trabalhar. Tudo bem. Boa sorte para ela. João Carlos, estava recebendo auxílio doença, foi cessado o pagamento. Mais um, ó. Entrei com um recurso junto ao INSS durante esse período que o pagamento foi retirado. Deve voltar a trabalhar? Deve, deve, porque senão a empresa vai demiti-lo por abandono de emprego. Se ele não tiver condições, ele comparar isso à empresa, entendeu? Ele diz, olha, eu estou aqui, vai ter que comparecer à empresa. Porque senão, está suspenso o pagamento. Se foi suspenso, é porque a perícia média do INSS entendeu que ele está apto para trabalhar. Isso. Se ele não voltar a trabalhar, a empresa tem o direito... Se ele ganhar esse recurso, aí sim, né? Aí tudo bem, aí não tem problema. Mas caso contrário, João, mãos à obra. Próxima pergunta de hoje é do Daniel de Bahia, disse que trabalhou numa empresa que hoje está fechada. Ele disse, tem o saldo no FGTS, mas o banco não libera. O que é que eu devo fazer? A galera tem que saber por que o banco não libera, ele não disse, né? É, não explica. Se a conta estiver parada, entendeu? Sem nenhum movimento. Durante três anos, ele pode sacar. Ah, é assim? Sem problema nenhum. Três anos. Agora, por que a Caixa Econômica não liberou, é porque, infelizmente, ele não informou. É, porque às vezes são várias contas com o mesmo CPF, não é isso, Paulo? É, tem isso também. Não, é... Se ele estiver trabalhando, se ele estiver trabalhando, entendeu? Está vendo depósitos do FGTS. Isso, exato. Tem como sacar. É, tem que poder sacar, Daniel. Mais uma pergunta de Aldrin Luiz Maia Barreto. As férias inferiores a 30 dias, para quem trabalhava em jornada parcial, foram extintas com a reforma trabalhista. Agora, todos têm direito a 30 dias de férias? Depois da reforma trabalhista, sim. Exceto o empregado doméstico, que na lei complementar, número 150, barra 2015, existe a previsão de férias proporcionais. Ou seja, da contagem parcial do número de dias de férias. E a gente encerra hoje com a pergunta de Alana. Sou prestadora de serviço numa prefeitura municipal. Tem direito a todos os benefícios, como o FGTS e aviso prévio, caso eu seja demitida? Patrícia, chega aqui inúmeras perguntas dos prestadores de serviço. Os direitos que o prestador de serviço tem, está no contrato que ele assina com a prefeitura ou com o Estado. Está lá, está tudo relacionado. Estou entendendo. Ele está ciente dos seus direitos e obrigações. E geralmente... Vai variar de casa a casa, portanto, né? É, vai ver o que está escrito. Geralmente, o contrato é de 12 meses, ou seja, um por prazo determinado. Não tem direito a aviso prévio. E muitas vezes não é CLT. Não tem direito ao FGTS. Parceiro, terça-feira te espero de novo. Se Deus quiser. Até lá. Firmes e fortes. Amém. Fortes mesmo. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br. É o nosso e-mail, tá? Para você mandar também a sua pergunta. Deixa aí, explica a tua situação, diz teu nome bem direitinho. Valeu, Paulo. Até lá. Boa semana para você. Boa semana para nós. Boa semana para nós.